Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para vocês nesse dia. Romanos capítulo 8, verso 32. Que palavra extraordinária! Diz assim, Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará com ele todas as coisas? Aleluia! Que maravilhosa palavra! Sabe o que Deus está falando? Que se ele deu o seu filho, que é a pessoa que ele mais ama, se ele deu o que é mais precioso, Como que ele vai recusar as outras coisas? Juntamente com Cristo, te dará todas as outras coisas. Em nome de Jesus. Queridos e amados, quando eu me tornei um pregador, logo as primeiras vezes que eu desci na favela, eu morava em Cachoeira do Sul, tinha uma padaria, e eu descia quatro quadras, uns 400 metros, para ir até a favela, lá entregava pão, entregava alimentos, e eu ficava perguntando, poxa, será que Deus pode atender o pedido de uma pessoa que está ali no presídio, um bandido que matou pessoas e tal? E quando vinha um pedido de oração, assim, eu ficava pensando. E um dia, então, Deus me respondeu essa palavra. Que aquele que nem mesmo poupou o seu filho e deu o seu filho, dará todas as outras coisas. Então eu pergunto, quais são as outras coisas que Deus não vai te negar? Deus não vai te negar saúde, força física, beleza física. Deus não vai te negar alegria, felicidade com os filhos, esposo, vida conjugal, matrimonial. Deus não vai te negar vida financeira, material. Tudo, tudo que está aqui, está à nossa disposição. Ele disse, não vai nos negar nada disso. Mas juntamente com Cristo, nos dará todas as coisas. Vida espiritual, nós podemos pedir os dons espirituais, podemos pedir a unção do Espírito Santo, a unção de Elias, a unção de sabedoria de Salomão, a unção de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enfim, nós podemos pedir a unção de Jesus, porque ele mesmo disse que quem crer nele fará obras maiores do que ele. Então todas as demais coisas. Vamos lá? Vamos pedir agora, escrevendo aí. Aquele que nos deu Jesus também vai nos dar. As crianças que vão para a escola, anote aí, nota 10, matemática, biografia, geografia, que é mais química. Enfim, ele vai te dar todas as coisas. Ah, você quer? Não, eu quero ser feliz no amor e tal. Deus vai te dar alegria na vida conjugal, emocional, matrimonial, em todos os sentidos. Então nós somos realmente mais que vencedores e já temos a garantia das respostas de todos os pedidos que nós possamos fazer. Então faz uma lista aí. Amém? Com muita fé nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje que abençoe cada pessoa que está orando conosco. E todos os pedidos que teus filhos estão fazendo, Senhor. Pedimos que o Senhor atenda. Porque a tua palavra diz aquele que nem mesmo a seu filho poupou antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então nós pedimos que o Senhor dê aquilo que teus filhos estão pedindo nesse dia. e nós já cremos e recebemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos e amados.